Vamos começar colocando em um recipiente duas colheres de sopa de trigo. Agora vamos dar sabor ao nosso trigo. Aqui eu vou utilizar uma colher de chá de alho em pó, eu vou colocar uma colher de chá de manjericão desidratado, que a gente compra no supermercado, e uma colher de chá de páprica. Se você não tiver, você pode colocar cominho colorado, o que você mais gostar. Vamos colocar também um pouquinho de sal a gosto, vamos temperar com um pouquinho de pimenta de cheiro também a gosto, e por último vamos colocar uma colher de sobremesa de queijo ralado. É só misturar bem. Agora com o trigo bem misturado com todos esses ingredientes, é só reservar. Agora vamos bater o nosso ovo com o garfo, se você quiser, você pode até utilizar dois, se você colocar mais bife na sua receita. No nosso ovo, vamos temperar aqui com um pouquinho de pimenta de cheiro, e vamos também colocar um pouquinho de sal. É só bater bem. Aqui eu tenho quatro pedaços de bife, gente, olha, cortados bem fininhos. Vamos passar primeiro os nossos bifes no ovo, que acabei de temperar, com sal e pimenta de cheiro, e depois vamos passar no nosso trigo, que também está temperado. Passando o bife no ovo, tira o excesso, e agora é só passar aqui na nossa farinha de trigo. Passa os dois lados, gente, e você vai pressionando um pouco. Ele é bem fininho, então é bem fácil de ser feito. Você vai virar e vai fazer o mesmo processo. Dá uma pressionada leve, e aí já vamos levar para fritar no nosso azeite, na nossa frigideira. Coloca o nosso bife e deixa ele fritando suavemente. Você demora alguns minutos para poder virar e não ficar virando toda hora. Como ele é bem fininho, ele vai ser feito bem rápido. Bom, como o meu bife é bem fininho, eu prefiro fazer ele em fogo bem baixinho. Olha só, esse já está suavemente dourado, a gente já pode virar, e agora é só esperar os outros ficarem prontos também. Os nossos bifes já estão bem fritinhos, olha só a corzinha dele, como estão bem douradinhos. Nesse momento, vamos começar a colocar molho de tomate por cima dos bifes. A gente vai colocando e depois vamos espalhar um pouco. Gente, eu coloquei o molho aqui, mas eu fiz aqui uma caminha em cada um deles no meio, e vocês vão saber exatamente porquê. Olha só, primeira coisa, vamos polvilhar um pouquinho de orégano no nosso molho de tomate, mesmo já sendo um molho de tomate pronto. Você pode até fazer na sua casa, se você quiser. Vou polvilhar também um pouquinho de queijo ralado, porque o orégano e o queijo ralado deixam o molho de tomate com um sabor incrível. E agora vem a surpresa final. Agora vamos temperar o nosso ovo com sal, todos eles, pimenta de cheiro a gosto. E aí vamos tampar e deixar por alguns minutos. Vamos destampar aqui. E olha que coisa linda a nossa receita. Bom, vocês vão deixar o seu ovo por cima do bife o tempo que vocês quiserem. Quem gostar da gema mole, deixa só um pouquinho e já pode retirar e se servir. Quem gostar da gema mais durinha, é só deixar mais tempo abafada e depois tira e também se serve. A minha receita já está pronta e eu espero que vocês tenham gostado. A minha receita está pronta, ela ficou linda, muito convidativa. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu vou afastar aqui um pouquinho e vou colocar aqui o meu bife para vocês verem. E vou fazer o corte. Gente, olha só, se não está inscrito no canal, a hora é essa. Se inscreve, deixa seu like e manda para todos os seus amigos. Que tal comer esse bife com a macarronada, um arroz branquinho, uma salada ou até mesmo como sanduíche. Olha que delícia. Vamos cortar? Já comecei cortando aqui um pedaço. Vou cortar aqui para vocês verem. Eu adoro comer assim, gente. Bife com ovo. Olha que delícia. Carninha bem passada com molho, queijo e tudo que tem direito. Vamos fazer a minha prova. Hum! Muito bom! Muito bom! Tchau, tchau.